Música Fala meus parça, beleza rapaziada? Estamos chegando com um novo quadro no canal Boleiro Relembra A vinheta nova, é papai que acharam hein? Já dá uma nostalgia legal hein? O cenário ainda é um pouco improvisado aqui Mas devagarinho a gente vai se ajeitando Mas o importante é que esse quadro do Boleiro Relembra Agora vai ter toda a quinta-feira às 20h aqui no canal do Boleiro E antes de começar o vídeo vou explicar para os Juvenas Os Juvenas são sempre ansiosos, sempre tem que falar mais que uma vez Todo sábado é o vídeo da resenha do Miguel do Boleiro Aquela historinha do sábado do pai dando show nos gramados E na quinta-feira agora vai ter esse quadro do Boleiro Relembra Então fiquem tranquilos que vai ter o vídeo da resenha no sábado E agora na quinta-feira esse quadro aqui relembrando coisas da nossa infância aí Coisas da época aí dos anos 90 até os anos 2005, 2006 por ali E há umas duas semanas atrás eu postei um vídeo do Boleiro Relembra O primeiro vídeo para fazer um teste, para ver o feedback da galera Eu fiquei muito feliz, recebi muito comentário, recebi mensagem no particular também A galera gostou do quadro E é muito bom relembrar a nossa infância, a época da juventude No primeiro vídeo eu falei sobre o MSN e alguns tênis que eu usava na época de escola E a galera deixou muitos comentários aí com outros tênis aí que marcaram a nossa infância e a juventude Então no vídeo de hoje eu vou falar aí dos tênis que a gente usava para jogar bola Os tênis que a gente usava na escola E alguns tênis de passeio que a gente usava aí para meter a passada com as gatinhas E teve muito comentário sobre o tênis da Kelmy Pô, Boleiro, não lembra do tênis da Kelmy? Claro que eu lembro, não tem como esquecer do Kelmy e das suas variadas cores Tênis muito bacana, as cores bem chamativas Eu não cheguei a ter um Kelmy, mas eu lembro de um amigo meu Que ele tem até hoje um Kelmy amarelo, papai Então um Kelmy, tênisão diferenciado aí para meter aquela passada Mas o tênis que eu tive, que eu lembro, foi o Kappa Eu não usei muito tempo ele, mas eu lembro que o pouco tempo que eu usei Eu meti muito gol E a galera um pouco mais da antiga aí vai lembrar do Pênalti Murruga Também vai lembrar do Randal E também vai lembrar do Chinesinho Tênis aí que marcaram a época, marcaram a infância, juventude de muita gente, né? O Pênalti Murruga eu tive, papai O tênis muito bom para jogar futsal O Randal eu não lembro de eu ter, mas eu lembro que muita galera tinha E o Chinesinho era um tênis aí que durava um chute Uma dividida e aí tinha que comprar outro, né? Mas são tênis muito legais aí que marcaram a nossa época Teve um tênis que eu não cheguei a ter, mas que muita gente teve E eu achava muito bonito E parecia ser muito bom, que era esse Mizuno Mizuno, uma marca boa Tanto tênis como a chuteira, né? Então eu achava muito legal, mas foi um tênis que muita gente teve E eu não cheguei a ter esse Mizuno E também o tênis que muita galera usou, muitos amigos meus usaram Foi esse modelo de Adidas Esse modelo de Adidas saiu bastante, tanto o tênis como a chuteira da Adidas, né? Então, e teve várias marcas, vários modelos, né? Se você lembra aí, pode comentar E um tênisão aí que eu meti muito gol Aqui, papai Esse Dal Ponte aqui Ah, furada Raiz, né papai? Esse aqui, eu acho que deve ter mais de 500 gols Mas agora, um tênis que era fera Que tinha que respeitar Que a passada ficava diferenciada Era o Total Magia Quem aí não lembra do Total Magia, hein papai? Eu não cheguei a ter Eu tive um Total 90 Que eu comentei no vídeo anterior Mas o Total Magia era lindo demais Eu me lembro que na escolinha que eu jogava Tinha um parceiro meu que tinha esse Total Magia E eu fiquei imaginando, né? Imagina se eu tivesse um Total Magia Toda a minha magia com a bola nos pés Todo o meu talento Ainda mais usando um Total Magia Aí eu ia ser quase o bruxo E como foi boa essa época, né? Teve muito tênis legal Muitos modelos Muitas marcas diferentes E era muito legal essa época aí Realmente nessa época a gente metia a passada E agora eu vou falar dos tênis de passeio, papai Os tênis que a gente ia pra festa O tênis que ia pro pagode Tênis também que a gente ganhava pra ir pra escola Vamos ver aí se vocês relembram desses tênis Eu vou começar pelo Adidas que eu tinha Que era esse aqui Esse Adidas era muito legal Ele tinha palmilhas coloridas, né? Pode ver que a palmilha ali era vermelha Aí você colocava uma palmilha azul Uma palmilha... Tinha uma que era acho que meio prata Então esse Adidas era muito legal E tinha outros modelos Tinha esse aqui também Esse modelo de Adidas aí fez muito sucesso Tinha vários modelos aí Desse tipo de Adidas aí Então muita gente teve Muita gente meteu a passada com esse Adidas Mas também, papai Metia a passada com o Nike Shox Muita gente teve o Nike Shox, né papai? Ah, meteu aquela... Tinha uns boleiros que metiam aquela passada Com aquele Nike Shox falsificado, né papai? O cara sempre na passada E também tinha aquele... Ah, me respeita aí que eu tenho o Nike 12 molas Quem tinha o Nike 12 molas aí O cara tava se sentindo nas nuvens, né? Metia aquela passada, aquele Nikezão 12 molas, né papai? É, mola europeia, diferenciado Eu não cheguei a ter Não cheguei a ter Mas eu tive um Olímpicos Tube Eu tive esse modelo aí de Olímpicos Tube, papai E o meu era azul Um azul brilhoso Eu me lembro que Eu ganhei da minha mãe aí No começo das aulas Acho que eu tava ali pela sétima série Aí, primeiro dia de aula Me lembro até hoje Cheguei com esse Olímpicos azul Papai, brilhava mais que um papel alumínio O Olímpicos azul E uma bermuda amarela Cheguei, né? Com os cadernos embaixo do braço Caderno da Bad Boy Cheguei naquela passada na escola Com o meu Olímpicos azul Aí não tinha dinheiro, né papai? Pra comprar o Nike Shocks Aí ali comprava o Olímpicos Tube, né? Pra meter aquele miguezinho Aquela passadinha E um tênis que eu lembro que foi febre Que aí não tem se você tinha estilo ou não Era pela marca Todo mundo usava Ah, eu quero ter também Quem aí lembra do Kicks? O Kicks era um tênis muito legal Uma pantufa, bem dizer, né? A gente metia a passada com o Kicks Aí não interessava se você era daquele estilo ali Mais do skate Ou se você era boleirão O importante era estar na moda, né papai? O importante era estar de Kicks no pé Um tênis que também bombou Eu me lembro na escola Uma galera que esteve na escola E quem tinha esse tênis aí Tinha que respeitar Era o Riff É, eu lembro que o Riff aí Foi um tênis que fez muito sucesso Tinha várias cores, né? E muita galera aí da época de escola E tinha o Riff E era um tênis bem bacana Mas agora Pra encerrar esse vídeo Esse aqui Só quem realmente Tem o dom da passada Usou O Freedom Fog Freedom Fog Era diferenciado É, eu me lembro que muita galera Também trançava o cadarço Lembra? Fazia várias amarrações ali Também conhecida aí como Sola de sabão E às vezes aí Se o chão tava meio quente Aí tinha que cuidar Pra não deixar ele grudado ali, né? Mas marcou época Foi muito legal E chegaram no pagode de Freedom Fog, né? Às vezes a galera também Mentiam o Freedom Fog Já mentiam umas luzes no cabelo É, uma regatinha da Everlast Tinha aquela calça com zíper Que tirava a parte de baixo E virava bermuda Papai, o Juveira tem que respeitar A gente mentia muito a passada Nessa época Então meu espaço Esse foi o vídeo de hoje, né? Trazendo essa resenha dos tênis aí Os tênis que a gente jogava futebol Os tênis de passeio Eu sei que tem muito tênis aí Se vocês lembram de alguns Deixem aqui nos comentários, né? Tem uma variedade gigantesca Mas eu separei os tênis mais marcantes, né? Eu acho que esses tênis aí É o que a galera lembra mais, né? Que marcou bastante a nossa infância E a nossa juventude Mas antes de encerrar o vídeo Eu quero falar sobre As novas camisetas do Boleiro Como eu trouxe o quadro novo Do Boleiro Relembra Eu também estou lançando A nova coleção de camisetas Hashtag Respeita a Minha História Que é essa aqui que eu estou usando E essas camisetas aqui Muito bacana, né meu espaço? Essa camiseta aqui do Roberto Carlos Melhor atacante do Play 1 Quem jogou o Play 1 aí Sabe o que eu estou falando Botava o Roberto Carlos no ataque Era gol Era vitória na certa Então para comprar essas camisetas O link está aqui na descrição É só clicar no link Você vai direto lá para o site E lá você escolhe o seu modelo Você calcula o frete pelo site também Acima de três peças O frete é gratuito para todo o Brasil Você pode parcelar aí no seu cartão de crédito Ou fazer no boleto bancário Para adquirir as camisetas do boleiro Tem o quadro Relembra E também as camisetas aqui Para relembrar essa época E vai sair muitas outras camisetas aí Relembrando essa época aí Da nossa infância Porque no sábado Tem o vídeo de resenha E também tem as camisetas da resenha Então vai ter camiseta aí Para todo mundo aí Para todos os gostos Então vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Então toda quinta-feira A gente vai se encontrar às 20 horas Aqui no canal Para relembrar aí Coisas da infância e da juventude E todo sábado Vídeo de resenha Aquele miguezinho do boleiro Então já se inscreve no canal aí Deixa o like Me segue nas redes sociais Tamo junto É nóis papai Tchau Tchau Tchau